Senhor Jesus, Amigo Verdadeiro Hoje sabemos por que estamos no Brasil Tu nos trouxestes para a terra do Cruzeiro E por amor, o teu amor, nos reunir Por tantas vezes renasci no velho mundo Em muitas delas, por orgulho, me perdi E existiam as guerras lemas de egoísmo E deste jeito me abastei tanto de ti Agora estou criança em solo brasileiro No evangelho eu encontro a direção Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro A começar pelo meu próprio coração Reconstruir meus pensamentos Lutar por dentro pra que eu possa melhorar Iluminar meus pensamentos Pelo trabalho pra que eu possa despertar Iluminar meus pensamentos Lutar por dentro pra que eu possa melhorar Iluminar meus pensamentos Pelo trabalho pra que eu possa despertar Nas terras do Brasil Com as cores do Brasil Todas as cores moram no nosso Brasil Lutar por dentro pra que eu possa despertar Lutar por dentro pra que eu possa despertar Vairo